Bem, então, muito bom dia, sejam bem-vindos à Semana Digital em Luanda. Vou sempre ilustrar com casos práticos, vou dar sempre ferramentas práticas. A ideia é vocês saírem daqui à manhã e poderem colocá-lo em prática e ter resultados. Cura, aqui vamos falar precisamente da procura externa, portanto, de, se calhar, de pessoas que querem vir cá em negócios, provavelmente, porque quem está cá, provavelmente pode não precisar de lado de hotel, penso que consegue ir e vir no mesmo dia, não é? Deduzo eu, não tenho noção da distância. Exatamente. Aí está, consultoria já. Por quê? Portanto, imaginem que alguém quer abrir um hotel lá, não conhece bem o mercado, já pediu algumas opiniões, mas quer ter mais fontes de informação. O que é que vocês fariam? Está a pesquisar, mas não há oferta de produto. E, como este, devem existir muitos produtos que já há necessidade, mas eles não existem, e que, se real, algumas pessoas nem sabem, que há esta necessidade. Portanto, eu posso tentar descobrir este tipo de necessidade. Mas serve também, por exemplo, nomes de produtos, nomes de serviços, nomes de empresas, nomes de domínios. Porquê? Por vezes eu não tenho certeza, tem alguns nomes, qual é que vai resultar melhor? Não sei, acho que este foi o melhor. Mas como é que as pessoas estão a pesquisar? Já está na cabeça delas. Pode, pode ser online, vende para todo mundo, não é? Então, posso escolher aqui o país que eu quiser. Temos aqui Angola. Temos aqui Angola. Não temos dados significativos. Vai voar baixinho, não é? É, vai voar baixinho. Não temos dados significativos também por uma razão. Porque estes dados vão sendo acumulados ao longo do tempo. Portanto, é natural. Exatamente. Mas se eu for escrever internet, já temos, aí já temos desde 2007, em Angola, muitas pesquisas. E é curioso, estamos a ver só a palavra internet também. A palavra internet é muito genérica. Quem pesquisa internet, o que é que quer? Até para a estratégia do vosso negócio é importante. Existem então aqui várias interpretações. Pesquisas relacionadas, ou seja, quem pesquisa por curso tem que pesquisa curso de inglês, curso de inglês, curso de inglês, curso online. Existem pessoas pesquisas por curso online, ao contrário daquilo que se pensa, estão a ver. Curso de gestão, curso de informática, curso de direito, curso de contabilidade e curso de redes. Faz sentido? Esta ferramenta deve ser sempre utilizada quando nós temos dúvidas sobre a procura, para o plano, para a estratégia e para tudo. Não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta de base. Esta ferramenta depois deve ser cruzada, por exemplo, com a analítica do Facebook, vai dar informação diferente. O que fizemos é que temos uma folha para cada meio digital, com as métricas definidas que devem recolher, e depois tem um outro separador com instruções detalhadas, onde é que vocês têm que ir concretamente para recolher esses dados. Desenvolvemos um add-in, foi programado em Excel, portanto aparece um novo separador no Excel cá em cima, com uma série de botões, com todas as ferramentas de marketing digital. É só clicar naquele botãozinho e vamos buscar a analítica. Portanto, é uma ferramenta muito poderosa, por causa da analítica. Porque o problema, normalmente, nas empresas, é que ir buscar a analítica é um processo que leva algum tempo. Mas quais são as métricas que eu tenho que ir buscar? Onde é que eu coloco? É uma confusão. Vai lá meses até conseguirem chegar lá. Então, esta ferramenta vai-vos copar meses de trabalho. E é muito mais fácil, até delegar em tarefas, não é? Monitorizando, mas delegar tarefas, de alguém que só tem que preencher aqueles campos e está-lhe explicado onde é que eu tenho que ir buscar. No final, automaticamente, as fórmulas colocam tudo numa página, pronto a mostrar numa reunião, com todas as métricas, se está a crescer, se está a diminuir. Rádio sem anestesia.com Rádio? Sem anestesia.com Sem anestesia? É um nome interessante. O nome criativo é Rádio sem anestesia. Quanto é que acha que vai ter? Não faço ideia mais. Talpita. Quero superior a 51. 43. Um bocadinho menos.